Eita, fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um vídeozinho pra vocês Já vai deixando o like maroto pra fortalecer o canal Compartilha o vídeo com os amigos pra ajudar na divulgação que eu tô ligado em vocês Ô Adonias, quietinho, caladinho É, já deixei cortar, né? Vamos lá Vamos se abaixar, né? É pau, Adonias! É pau, Adonias, tá brincando, né? Vai um anda, vissi! Ah, miserável! Se assuste não, filho! Não se assuste não! Eita, caralho, mano! Olha a Pro 160, miserável! Manda pra festa essa moto, mano! Ópa aí! Tá em perna! Tá em perna! Tá em perna! Tá bexiga, véi! Ó a polícia, mano! A gente tirando de giro, véi! Isso é louco, cuzão! Ui! Nem, irmão! Caramba, que bagulho doido, véi! Tu é doido, boy! Suzão, me embassa, hein, mano! Cê é doido! Tirei de giro, eu nem vi a polícia, pô! Quando eu tirei, que eu olhei, eu digo, que tá puxa! Chutou ele do caramba! Ainda aí que eles empurraram! Né, véi? É vapor, tiozão! Pera aí, fi! Vou entrar pro Cajero Seco, mano! Que vai ficar mais próximo pros brothers E aí eu vou ter que passar direto, porque eu vou ter que ir na casa de Bruno ainda Mas então é isso, galera! Se gostou do vídeo, já sabe, mano Deixa o like pra fortalecer e compartilha o vídeo com os amigos Se ainda não é inscrito nesse canal Clica no botãozinho inscreva-se e ativa as notificações do canal Tamo junto, é nóis! Valeu, até o próximo vídeo! Fui!